O CONSULTÓRIO Então, eu não sou doutor. Palavra de honra, eu às vezes até fico melindrado e ressentido com as tias. Então, eu não sou doutor. Ora, ainda bem. Põe embora, Sr. Doutor. Vem, como eu sou doutor. Oh, Sr. Doutor, um dos seus doentes está muito mal. Preciso que o Sr. Doutor venha comigo já. Quando não, Sr. Doutor, é capaz de ir embora. Então, vamos embora. Olha, as tias ficam aqui a brincar com os rionzinhos. Não fazem mal nenhum. Fazem pesquinhas. Eu vou lá ver. Compreendem? Os doentes profissionais, não é verdade? Então, sou ou não sou doutor? Vamos embora. Chame-me doutor, homem. Sim, Sr. Doutor. Mais alto, homem. Sim, Sr. Doutor. Então, sou ou não sou doutor? Ora, aqui está o Sr. Doente. O meu doente? Não, não. Aqui há um equívoco. Eu não sou... Quem é, amiguinho? Quem arranjou ao Sr. Doutor mais vinte escudos? Vinte... Vinte escudos? Não percebo. Ah, agora. Então, Sr. Doutor veterinário, não recebe vinte escudos porque cada vez que examina um animal cá no jardim? Ai, eu recebo vinte escudos. Ai, é verdade, tens razão. Eu estava distraído, não é, moleque? Ai, estes vinte escudos não se podem perder. Vamos lá matar o bicho. Vamos embora. Adaptar o... Sim.